Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia, graças a Deus! Uma segunda-feira, uma nova semana e eu vou começar com um vídeo novo pra vocês, um vlog e vou filmar o meu dia porque hoje tem bastante coisa pra mim fazer então se você quiser acompanhar como vai ser meu dia é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Então, gente, já levantei Ai, meu Deus! Vou fazer agora um café porque estou morrendo de fome e ali atrás tem uma baguncinha que é a compra que eu fiz no sábado e hoje é uma segunda-feira e até agora eu não guardei uma vergonha, né? Mas eu tenho que guardar aquela compra arrumar a minha cama que está uma bagunça limpar esse chão da minha casa toda porque, gente, no final de semana choveu todos os dias então eu entro e saio com o pé sabe quando o tênis fica com umas pedrinhas de barro assim embaixo? Está muito sujo o meu chão então agora eu vou fazer um café e assim que eu tomar café já vou começar aqui arrumando a minha casa, né, gente? Porque fazer o quê? Tem que limpar Então, até daqui a pouco Gente, aqui já fiz meu café Estou tomando café naquela mesinha menor, sabe? Que está em perto da minha porta porque a outra mesa está cheia de compra e está bagunçada então vou tomar café aqui mesmo Gente, mas eu estou acordando ativamente com tanta fome mas com tanta fome que se pudesse eu já almoçava na hora que eu acordava de tanta fome que eu estou Gente, nossa Queria conversar algumas coisinhas com vocês Eu estou muito preocupada com essa minha ideia de ter vídeo todos os dias no mês de junho agora, né? Porque hoje, gente, eu estou gravando dia 22 Uma segunda-feira E falta ao menos, então, de 10 dias, né? Para junho Gente, eu estou assim Pera aí Ai, caramba E eu não deixei nenhum vídeo preparado porque eu nunca vi mais a vida mas deixa vários vídeos prontos já, né? Então, chega perto do dia que precisa gravar Ai, deixa eu ver Eles só vão colocando mesmo no YouTube E, gente, eu não tenho nada, nada pronto Mas se Deus quiser vai dar certo Eu estou querendo fazer Porque muita gente fala que vai fazer o VEDA Só que só faz tag ou alguma coisa bem fácil esse tipo de filmar, né? Eu quero ver se eu faço vlogs mesmo, sabe? Apesar da edição ser bem mais demorada Eu quero fazer uma coisa diferente Então, não sei se eu faço vlog todo dia Acho que sim Eu já comei nesse pão aqui, ó Que ele é de frio, sabe? Presunto, queijo Muito bom Estou muito animada, gente com o canal agora Sabe? Vou fazer mais vídeos Quero dar, assim, uma animada no canal, sabe? Porque eu fiquei aquelas duas semanas sem postar vídeo Pesou na minha consciência, sabe? Fiquei com E é meio assim, gente Porque eu não quero parar de gravar vídeo É muito legal Então Chega de papo Vou tomar meu café aqui Vou começar a limpar a casa Então depois eu volto pra falar com vocês, tá bom? Um beijo Pronto, gente Já terminei E eu estou até assustada Gente, eu tomei quase a garrafa toda de café Não toda Porque eu fiz metade Mas sempre eu faço metade Tomo só um, tipo Metade, assim, da caneca Gente, eu tomei muito café hoje E eu comi aquele pão E esse tanto aqui de bolacha, ó Então agora eu vou Vou arrumar aqui a cozinha Mas não arrumar, gente Só vou guardar o que eu comi E E já vou partir pro quarto Porque eu quero arrumar o quarto primeiro Porque eu nem a cama eu arrumei ainda E Minha mãe sempre fala Gente Sempre que a gente levanta É bom arrumar a cama Não sei porquê Mas Não é bom deixar a cama desarrumada Sabe? Então eu vou arrumar a cama Antes que a minha mãe veja esse vídeo Deixa eu tomar um café pra ele Então eu vou arrumar minha cama E Depois eu vim aqui pra cozinha Tá bom? Vamos lá comigo? Me ajudar? Por favor Prontinho, gente Já arrumei o quarto Não sei se eu mostrei pra vocês Como que ficou Porque a gente fez uma mudança nele Então, ó Ele está assim É O guarda-roupa Antes ele era nessa parede E a cama Era aqui Então a gente fez uma mudança A gente gostou muito Do jeito que ficou E ficou assim Só que eu não consigo, gente Dormir na beira da cama Tipo assim Com o chão Tem que estar encostada Então toda hora que a gente for dormir Eu A gente encosta a cama no guarda-roupa Eu me sinto mais segura desse jeito Eu tenho medo Então E Ficou assim também aqui, ó Eu esqueci como chama esse daqui Eu acho que é aparador Não sei Alguma coisa assim É Ficava antes no banheiro Só que eu via que não tinha necessidade Porque só ficava tranqueira lá Então a gente colocou aqui no quarto, ó Pra poder pôr o espelho em cima O porta-retrato Que antes ficava aqui em cima Ficava com medo de arranhar essa madeira aqui Então agora eu deixei ali, ó No aparador que é de vidro Daí não tem problema Deixou o porta-retrato Uma florzinha Esse aqui é um caderno do canal Que eu anoto algumas coisas E o espelho Ficou assim Aqui tá A roupa de cama que eu dobrei Deixei aqui Que ainda não cabe no guarda-roupa Que eu vou ter que dar uma organizada primeiro Pra depois caber Porque tem muita coisa, gente E agora eu vou varrer o chão Porque você olhando assim, ó Dá a impressão que tá limpinho, né Mas olha aqui, gente Deixa eu ver se eu consigo mostrar Tá vendo, ó Ele tá cheio de cisquinho de barro Porque ontem a gente foi almoçar Na casa da minha cunhada Daí o tênis ficou um pouquinho de terra Daí ficou sujo, ó Então agora eu vou varrer a casa E depois vou partir pra cozinha Gente, eu mudei o quarto de novo Então eu coloquei aquele aparador Deixa eu sentar a luz aqui Aquele aparador ali no cantinho Porque a gente não usa tanto assim E eu coloquei aquela cadeira com Com os cobertores e O travesseiro ali Porque, gente, eu já falei que não cabe no meu guarda-roupa Então ficou ali na cadeira Assim, não é muito bonito, né De se ver, mas Eu não vou ter visita hoje Não vou ter nada E também eu não acho nada Assim Nada de outro mundo também, né Gente, não custa nada Todo mundo sabe que eu durmo no travesseiro E ele me cubro com o cobertor, né Então Não tenho Vergonha de deixar ali, não Então ficou assim o quarto, ó Aquele tapete Não sei se vocês lembram Que tava na cozinha Agora eu coloquei aqui no quarto Lavei, lógico, né Coloquei aqui no quarto, ó Como passadeira aqui da minha cama Então agora eu vou apagar a luz E passar para cá Já arrumei aqui Tirei as coisas do café Gente, eu deixei essa florzinha aqui, ó Porque o Diogo me deu ontem Ele tirou lá do... Aqui do jardim Ele colocou Pegou esse raminho Essa flor E esse hortelãozinho aqui, ó E me deu Falou que era presente Então eu tenho dó de jogar fora Vou deixar aqui na água E aqui tá a galinha Então aqui está organizado Que foi onde eu tomei café Agora falta lavar essa louça Que a gente quer pouquinha louça Pouquinha coisa Guardar essa louça O fogão eu não vou precisar limpar Porque eu coloquei esse papel alumínio aqui, ó Que eu vi a dica no canal da Bruna Paula, né Que era do Casão 2018 Então eu achei muito legal e coloquei E eu fritei linguiça Eu não, o Diogo, né Fritou linguiça esses dias E ficou cheio de gordura, ó Mas pelo menos não sujou o fogão, né Então tá assim Opa Tripé aqui Eu tenho que arrumar aqui E guardar essa compra aqui Então Chega de falação, né E vamos trabalhar Prontinho, gente Já guardei toda a minha compra Coloquei tudo aqui, ó Ficou um pouco bagunçado Mas não tem onde colocar, né Então ficou assim Coloquei os pacotinhos ali, ó Em cima daquela Dessa bacia Porque eu não tenho onde pôr Leite, açúcar, feijão, etc Coloquei aqui E agora eu vou limpar a mesa Depois eu vou lavar a loucinha E finalmente limpar o chão Porque a sujeira do quarto Eu coloquei aqui no cantinho, ó Daí eu varro tudo junto Então deixa eu limpar a minha mesa Que ela tá bem poeirada, ó Tá vendo? Quando eu filmo de pertinho Dá pra ver, ó Com flash Então Tá bem suja Então eu vou limpar aqui E vocês me acompanhem aí Ah, gente Eu antes queria mostrar pra vocês O... Como tá o dia aqui hoje, olha Está chovendo Está uma chuvinha Bem... Aquela chuvinha que tem cara Que vai ficar o dia inteiro assim, sabe? Então hoje eu nem sei se o Diogo vai vir pro almoço Na verdade ele almoça na fábrica Mas ele sempre vem pra cá Mas quando chove não compensa, né, gente? Ele vem de até pra cá Então está assim, ó Um dia chuvoso Prontinho, gente Já lavei a louça Guardei a louça que estava aqui Essa aqui é a louça de hoje É... Deixa eu ver uma coisa aqui É, já guardei os copos Já guardei tudinho Limpei a mesa, ó Como vocês podem ver Essa limpinha E... Gente Esse negócio aqui, ó É uma dica pra vocês, tá? Chama mata-formiga O Diogo que inventou Não sei se existe Porque assim, gente Aqui em casa Tem muita formiga Se eu derramo sal na mesa As formigas comem até o sal De tanta formiga que tem Então a gente tem que proteger Os nossos alimentos E a gente faz assim, ó Mesmo com o tapoé fechado, gente As formiguinhas entram Porque as formiguinhas Bem pequenininhas, sabe? Daí o Diogo fez assim Ele colocou um prato Com água Um copo E as coisas em cima Por quê? Porque a formiga, gente Ela vai subir aqui Vai entrar na água E ela vai morrer afogada Tadinha, né? Mas melhor que comer Nossas comidas E... Só se a formiga For uma nadadora Muito nadadora mesmo Pra ela conseguir Pegar as coisas Mas, gente A formiga não nada, né? Ela morre Então, ó Assim fica tudo protegido É feio? É Mas pelo menos Minha casa não tem formiga Nas minhas comidas, né, gente? E... Agora eu acho que eu vou colocar o feijão Pra cozinhar Porque olha lá o horário, gente Já são 10h20 Então eu vou pôr o feijão Pra cozinhar E... Aqui, gente Está uma bagunça Minha área Olha isso Esses tapetes Que estão no chão É porque estavam molhados Que eu tinha deixado ali em cima Só que molhou tudo Eu vou ter que lavar Porque está sujo também Vou lavar esse aqui, ó Esse e todos aqueles Que estão no chão E esses tênis Eu tenho que lavar também Porque... Eu usei ele Molhou Daí ficou cheirando ruim, sabe? Fez dando... Fez dando chulé Daí eu tenho que lavar O azul só O azul de jogo não Só esse meu aqui E é isso Só que eu não vou limpar agora, gente Porque olha aqui Choveu tudo aqui dentro Está uma bagunça Então eu vou fazer tudo Que eu tiver que fazer aqui dentro Primeiro E por último Eu arrumo aqui fora Porque não é a minha prioridade No momento Então agora Eu vou pôr o feijão Para cozinhar E uma hora Eu tenho que sair Porque eu tenho Médico marcado Para fazer exame Para poder entrar lá na... Como eu falei para vocês Exame admissional, né? Sempre que quando vai entrar Em alguma empresa Alguma fábrica Algum lugar Para trabalhar A gente faz esse exame Para ver se a gente está apto ou não Então uma hora É meu exame Então eu tenho que deixar Tudo prontinho Até uma hora Então deixa eu pôr o feijão Para cozinhar aqui Esse feijão aqui Não sei se é bom Acho que é a primeira vez Que eu compro Feijão canário Ah não Já comprei antes Então eu vou escolher o feijão Então eu vou escolher o feijão E já eu volto aqui Para vocês Gente, já ouviram falar Naquela frase Barato sai caro? Então A gente comprou um feijão Mais barato que tinha Gente, mas nesse pouquinho De feijão, ó Você acha que tem muito Mas tem bem pouquinho Gente, olha aqui Quanto feijão ruim que tem Quanto feijão velho E ainda mais Veio essa... Sabe a nossa gosma aqui? Veio essa gosma junto Olha aqui que nojo Que nojo Eu até escolhi o feijão Com a colher Porque eu fiquei Eu falei Vai que é um bicho esmagado, né? Teve pedra, milho Então agora eu vou deixar O meu feijão Um pouquinho de molho Para tirar essas... Essas sujeiras todas Que ficou aqui E depois eu vou cozinhar Gente, eu vou cozinhar Junto com uma beterraba Porque minha mãe Sempre fez assim E... Fica muito bom O feijão fica meio rosinha, sabe? Então Vou deixar de molho aqui Já que eu volto Prontinho, gente Agora eu vou colocar Para cozinhar E... Daqui uns 40 minutos Já está pronto Daí eu mostro para vocês Como que ficou, tá bom? Gente, então agora Eu vou começar a fazer O arroz Para deixar pronto já Deixa eu pegar O arroz Come on! Vamos lá O arroz O arroz E aí O arroz E aí O arroz O arroz E aí O arroz E aí O arroz E aí O arroz Pessoal, agora eu vou começar a fazer o meu arroz E não estranhe esse barulho aqui de pressão Porque a minha panela está colocando feijão, tá? Então, mas vai dar para vocês me ouvirem muito bem Gente, o arroz que eu vou fazer aqui É uma forma muito simples, muito rápida E vocês vão ver, gente, não precisa ficar, sabe, colocando uma, duas águas no arroz Eu coloco apenas uma e já fica pronto, fica uma delícia Não sei como que eu faço Coloco um tanto de óleo, assim, ó Não gosto de colocar muito óleo no arroz Não vai ficar aquele arroz ali outro, sabe? Eu coloco, assim, esse alho que eu soquei com o sal Deixa eu fritar um pouquinho Isso tudo eu estou fazendo no fogo baixo, tá? Depois, gente, eu já venho com o arroz Eu vou colocar uma caneca e meia dessa aqui, ó Vou mostrar para vocês Uma caneca e meia dessa aqui É uma caneca pequena até Agora eu vou mexer o meu arroz Vou aumentar o fogo Vou dar uma refogadinha nele aqui, ó E eu refogo, gente, até eu ver que está começando a trocar no fundo da panela, sabe? Ó, está vendo que começou a gritar lá no fundo, ó? Está até ficando meio queimadinho Então, é nessa hora que eu coloco a água Essa minha água aqui é a água fervendo, tá, gente? Está bem quente E eu coloco a água até passar mais ou menos uns três dedos para cima do arroz E aí eu mexo um pouquinho E é nessa hora que a gente experimenta esse tabu de sal Mas também vou experimentar porque a gente gosta de arroz meio sem sal, tá? Pronto, gente Eu fiz isso O que eu vou fazer agora? Abaixar o fogo totalmente E tampar a minha panela Eu tampo ela totalmente Mas aqui ela tem uma abertura, está vendo? Ó, que sai o vapor Então se vocês não tiverem essa tampa aqui Deixa a panela assim, ó Tampa assim, tá? Mas como a minha tem abertura Eu fecho ela totalmente Prontinho, gente Agora eu não mexo mais nela Eu não mexo com a colher Não faço mais nada E assim que estiver pronto Eu mostro para vocês como que ele fica soltinho Como que ele fica Nossa, ele fica uma delícia Então já já eu venho mostrar para vocês, tá? A gente vai entender Olha o sol que deu aqui agora Olha isso O céu como limpou Está um solzinho muito gostoso Que bom Porque daí eu vou poder limpar aqui minha área, né? E, gente A minha comida ainda está Não está pronta, né? Eu estou fazendo ainda Ai, vou limpar aqui o chão Peraí Pronto Então, ó O arroz Mostra como que está ficando Porque não está pronto ainda Depois eu mexo mais um pouquinho E o feijão Eu abri Para ver se estava bom Porque ele estava um pouquinho duro E aí eu estou cozinhando Mais uns 10 minutinhos Então eu acho que Eu acho que já está bom Já já eu vou abrir A panela Daí eu filmo para vocês Tá bom? E aí E aí Vamos lá. Ficou pronto. Olha aqui a cor que ele fica. Que lindo. Ó. Tá vendo a beterraba já tá bem cozidinha. E o feijão também. Então agora eu vou separar a beterraba. Vou cortar ela. E vou refogar o feijão. Enquanto isso vou fritar a batatinha. O feijão pra refogar eu faço a mesma coisa do arroz, tá? Não tem muita diferença não. Então aqui eu liguei o gás. Vou colocar um... Esperar sacar essa água que tá aqui primeiro. Daí gente, o arroz também já ficou pronto, tá? Ó. Ficou assim. Não precisei pôr mais água nele, mais nada. Depois eu pego um pouquinho pra vocês verem a textura que ele ficou. Então, ó. Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar o alho com sal. Esse tanto aqui. E é isso, gente. Eu faço assim uma... Uma comida, eu acho, né? Que é bem caseira. Porque eu não coloco tempero. Não coloco... Fasão. Tem gente que põe sal do quinoa no feijão. Eu não coloco nada disso. O feijão é só o alho mesmo. Com sal e o óleo. Tem que tomar cuidado que essa panela queima muito rápido. Então, ó. Quando tiver quase assim tostadinho. Eu coloco minha panela aqui perto, ó. E eu venho com o meu feijão. Deixa eu aumentar o fogo. Eu coloco até esse risquinho que tem aqui na minha panela, sabe, ó. Que eu já sei que dá pro almoço e pra janta certinho. E ainda sobra um pouquinho pra... Pro outro dia. Eu acho que eu vou colocar menos então, né, gente. Se sobra... Ai, caramba. É que eu tô olhando pelo visor do celular. Ó. Vou colocar mais um pouquinho de caldo. E é isso, gente. Daí eu amasso ele um pouquinho assim, ó. Pra engrossar o caldo. Passo assim, ó. É uma dica, viu, gente. Se vocês quiserem seu feijão ficar o caldo muito fino. Vocês amassem um pouquinho assim, ó. No fundo da panela o feijão. Que daí ele... Como que fala? Ele engrossa o caldo, tá? O caldo. Um grosso caldo. Então agora eu vou deixar ele aqui. Vou tampar e deixar ele ferver um pouco. Enquanto isso, deixa eu ver se já está bom o óleo aqui. Esperar esquentar mais um pouquinho e já vou colocar as batatinhas. O arroz ficou assim, ó. Acabei de tirar a batatinha. A beterraba. Um refrigerante, né? Que não pode faltar. E o meu arroz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que ele ficou? Gente, ele fica bem soltinho, ó. Ele fica bem, bem gostoso. Aqui em casa o Diogo nunca reclamou. Nem eu também. Eu acho... Assim, pra mim tá perfeito, ó. Meu arroz ficou assim. E o meu feijão ficou assim. Comidinha fresquinha. Então eu vou colocar aqui no prato e já já eu mostro pra vocês. Então, gente. Finalizando o vlog. Mostrando minha comidinha pra vocês. Ficou assim. Ai, gente. Ó, eu como demais, tá? Não repare não. Mas... Eu acho que ficou uma delícia. Nem experimentei ainda, mas minha boca já tá dando água. Já tá juntando água na minha boca. Gente, eu acho que eu ver de novo. Meu Deus. Então, pera aí só um minutinho. Deixa eu virar a câmera aqui pra mim. É isso, gente. Ó, agora eu vou almoçar. Já é meio-dia em ponto. Em pontinho. Hora perfeita pra almoçar, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo. E, gente, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Isso me ajuda muito. Eu vou ficar muito feliz. E não custa nada também, né, gente? E... Lembrando que o mês que vem eu vou fazer vídeos todos os dias. Eu vou postar vídeos todos os dias. Então, não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Pra vocês receberem a notificação do seu celular, do seu tablet, no que for que você assiste. Então, um super beijo e bom apetite pra mim, né? E aí, gente? Não vai embora ainda não. Só queria voltar só pra falar que, ó... Eu comi tudo.